Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje foi o segundo dia do Last Chance que dará duas vagas para o Champions E o primeiro jogo do dia foi Vivo Cage contra XSolo Slazer E o primeiro mapa foi pergadíssimo, mas a Vivo Cage venceu por 13x11 e o MWZera deitou mais de 30 bonecos É isso No momento é Pique Vivo Cage, está 2x2, a gente perdeu o bônus, perdeu o próximo E estamos no eco agora É um eco que vai vir para a gente, porque a gente tem a MW, olha aí Sou humilhado pela MWZera, meu Deus A MWZera também já postada aqui dentro do ponto, enquanto isso a Spike sendo plantada com o Bandicoot Opa Olha o MW, 4x4, a Spike está no chão Fuen estava bem posicionada pelo banco, garante a eliminação para cima do Mouris E a VK precisa dessa retomada Um pouco mais de cuidado, MW tentando buscar informação, tento varado ali pela caixa verde Várias tentativas hit, caçador de cabeças É um 3x3 nesse momento do jogo Não tem puxão, hein O tempo passa e passa a favor da equipe da Xolos Precisa acreditar no cover do parceiro e tentar se desarme Olha só como chega RGL hit, sobra somente Davis Está desarmando Olha o trabalho da equipe da VK Vem hit, vem hit, porque é ponto brasileiro 13x11, 1x0 Vivo Cage, Tisha É isso, Babi Foi sofrido, mas deu VK no final das contas Um 13x11 e um retiro O segundo mapa foi a Fracture e foi mais tranquilo A Vivo Cage venceu por 3x6 e fechou a partida em 2x0, estrando com vitória na competição Tem pixel yute, Babi Pixel yute, não tem como perder Vamos acompanhando então, vem a ultimate Faz o pixel agora direto Fala pra ultimate dele agora No trabalho, o RHZ consegue a eliminação Vai na tentativa ainda desse desarme aqui o Fênix Vamos acompanhando Olha só, esse diário já pra cima Tem tempo ainda Do jogador É um 2x2 Deu porrada, deu porrada Tem já no pós-shock também utilizado Excelente trabalho e uso das habilidades aqui por parte da Vivo Cage Match point pra VK 12x4 o Spaka Que beleza Agora RHZ e RGL Utilizando as habilidades pra garantir esse round Ultimate Incendiária Pó com bons ultimates Vamos acompanhando o Spaka 12x6 então O pauso já foi retirado Ali por parte da equipe da VK E o trabalho de avanço pela escada Com a equipe deixou Os jogadores estão avançando Opa, excelente disparo agora Pra cima do jogador E em cima também da fumaça celeste Devolvida então do round passado Em cima do Hit Movimentação passo a passo Ainda tem mais jogadores A influência encontra por lá O Batecourt também está nessa região Olha só o Fuen Pegou primeiro que é na sequência Pra RHZ Vai na tentativa de troca novamente Recebe uma balaça Ali o jogador Do RGL É um 4 contra 2 A oportunidade está por aí Sobra somente o jogador É o Davis Somente o Davis Contra quatro gigantes da VK Que estão loucos Pra finalizar essa série Num 2x0 MW encontra o adversário Estraga totalmente os prazeres Ponto da VK 13x6 E 2x0 Para os brasileiros Ticha É isso Começamos bem o dia Vivocade faz um 2x0 Principalmente segundo mapa Bem mais Segundo jogo do dia Foi Cru contra a TBK E foi um jogão No primeiro mapa Na brisa A Cru amassou E venceu por 3x5 4x3 Agora Riots deixa o fragmento Vai controlando Essa região do Metal Mas a vantagem É da Cru A Spike ainda lá Com o Luquizeira Pela caverna E parece que Vai tentar entrar sozinho Porque o Mateuzinho Está vindo o Metal Para ajudar aqui o Riots Olha a abertura Do Nags No varado Como é que ele viu O Mateuzinho Muito esperto O Riots consegue ainda Levar o Mazino Será? Será que dá? 41 segundos Do relógio O Nags com 3 De vida Riots de novo 2 contra 2 Iguala a situação Mas o Delzica Está vindo pelo meio Meu Deus O Luquizeira Pego de costas Do Riots Deixa no X1 3K para ele Vai buscar o 4K agora Ele contra o Delzica Está miado ali O Riots com 39 de vida Vai dando a volta Parece que o Delzica Entendeu Ficou por baixo Quem será que vai entender primeiro? Gasta ali A sua adaga Vai ficar de costas Para ele É ponto E mapa da Cru Sai na frente Na Heavy E no segundo mapa A TBK devolveu o Amasso E venceu por 3 a 4 Vai tentando gastar ali A sua ultimate também Opa Riots Ficou ali muito miado Quem gastou a ult Na verdade foi o Klaus E olha agora Ele indo para cima Mazino no varado Pegou aqui o para cima do Riots Trocou o armamento O Tuiz tenta se proteger Um 4 contra 3 Agora sim o Mazino Vai garantindo o play Da Spike Mateuzinho nas costas Que isso Mateuzinho O Tuiz já levou mais um É só o Klaus A TBK A um ponto A um jogador De fechar o mapa De garantir O mapa E a empate Na partida Aqui contra a Cru E está lá O Klaus É só mais ele 21 de vida 2 contra 1 Não dá para perder Esse clutch O Tuiz com 42 de HP Está marcando Está esperando É ponto Da TBK É mapa Brasileiro E empata A série Vamos Vamos para o próximo Porque a TBK Está gigante Aqui Melão Meu Deus do céu Que jogo Que mapa O que jogou Mateuzinho Meu Deus do céu E tudo Ficou para ser decidido Na Ascend E lá foi pega disso Mas no OT A Cru levou a melhor E venceu por 14 a 12 Ação já do Nagy Chegando pelas costas Ele vai gastar também O confinamento Olha o Mateuzinho Para impedir Esse confinamento Para pegar esse aqui O importante E agora 2 contra 2 Mateuzinho pode fazer A diferença de novo Vamos ver se ele brilha Mais uma vez O Klaus Já leva o Riots Tudo nas mãos Do Mateuzinho Que brilhou no último round Gasta ali o Nani Chame Dá muito dano Ele vem para cima o Klaus Já clicou na Spike Ele leva o primeiro O Klaus Desarmou metade Vai no varado O Mateuzinho Sensacional Sensacional Mateuzinho Que monstro Vamos lá Vamos empatar de novo Já fizemos isso uma vez Dá para fazer de novo E o Nagy Vai tentar chegar pelo meio O Laro Mobo Vai espotar ele Nossa Mas ele já abriu Buscando o Twiz Uma kill Cruel Uma kill Que pode Complicar muitos planos Aqui da TBK No round E agora O avanço ali pelo mercado Olha a decisão da TBK De avançar a garagem Muito boa Mas tem que se preocupar Tem que se preocupar Mas tem que se preocupar Mas tem que se preocupar Mas tem que se preocupar Ai meu Deus Mas pega dois de costas E aí complica de vez O Luquizeira ainda leva O Kessit avançando na base Mas fica com 30 de vida A Spike plantada E a Cru Num 4 contra 2 Já foi espotada Ali o Delzica fica marcando Vai pegar de costas Mais um jogador E aqui complicou muito O Luquizeira Toma de lado Cru Vence o jogo Vence a série Estreia com vitória Aqui contra a TBK Nem tô tão triste Tá Nem Pois é Vivo Cage estreou com tudo E a TBK infelizmente Bateu na trave Mas segue viva na competição Assim ficou o chaveamento Amanhã teremos 9Z contra a FURIA E Cru contra a Vivo Cage Os dois times que vencerem Já estarão na Upper Final E participarão do palco principal Com plateia E desses dois times Sairão a primeiro classificado Para o Champions E no dia 9 Pela Lauer Teremos Nip contra a Fuzion E TBK contra a Xolos Mas e aí O que achou dos jogos de hoje? Quais seus palpites Para os jogos de amanhã? Já deixa aí nos comentários Deixa também aquele like Se inscreve no canal Para não perder nada Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo